Salve, salve família! Gustavo Kimmich aqui. Hoje, sem a nossa saudação tradicional, sem a nossa vinheta, porque o vídeo de hoje é um vídeo pesaroso, é um vídeo um pouco triste, pra buscar aí uma lição, um aprendizado. Descobri que nos últimos dias veio a falecer o doutor Eduardo Barancelli, né? Conhecido aqui por mim e por muitos de nós da comunidade e tal, como Eduardo Pleito, um dos caras mais antigos aí desse mundo pua, desse mundo da sedução aqui no Brasil. Um cara que contribuiu bastante na comunidade, com vídeos, com livros, até participação em televisão, né? Chegou a fazer até uma entrevista no próprio programa Legalisteu, uma participação que na época até foi um pouco polêmico, ele defendeu ali a questão do homem cafajeste, né? Que o homem cafajeste funciona, que seduz, e ela disse que não, ela disse que o cafajeste já caiu de moda e tal. Então, assim, um cara que tinha os seus valores ali e procurou prestar um serviço, né? Dentro da nossa comunidade, pra galera mais antiga, tipo a base, tipo o Brasil e tal. Quem me contou, quem me deu essa notícia, na verdade, foi o Davi, fundador da Sétimo Amor, uma das primeiras empresas aí de sedução, tipo, no Brasil, a estar no YouTube, a fazerem vídeos e tal. Ele juntamente com o André, né? Depois o Diego e tal. Ele me surpreendeu com essa notícia, né? Me mandou um link. Eu confesso a vocês que eu não sabia que o Pleito era médico, né? Eu sabia que ele tinha, vinha fazendo medicina e tal, mas não sabia que ele tinha se formado, tinha uma clínica e tal. Fazia aí a partir de transplante capilar, né? Mas o que mais me chocou, cara, foi pensar num cara aos 39 anos de idade, né? No ápice aí, né, cara? No auge da vida do homem ali, entre os seus 30 e 40, um cara que se formou em medicina, um cara que tava trabalhando como médico com a sua própria clínica, né? Um cara que reconstruiu sua carreira e tal. Então, cara, um cara que, porra, tipo assim, quando eu tava nos fóruns e tal, eu via lá os conteúdos, né? Via alguns vídeos, tinha as minhas ressalvas, né? Não vou aqui, tipo, nossa, o cara era meu amigo, nada do tipo assim, né? Tivemos algumas conversas, alguns diálogos ao longo desses anos e tal. Ele tinha algumas coisas que eu gostava, algumas coisas que eu não curtia tanto, tinha algumas coisas que, eu acredito que ele modelou muita coisa do próprio místico e, às vezes, um pouco sem citá-lo e tal. Então, tinha, né, naturalmente, as minhas ressalvas com qualquer pessoa, né? A gente tem aí amizades, colegas do mercado que a gente concorda em algumas coisas de escola e tal. Então, tinha alguns pontos, né, que eu não concordava muito, algumas vezes cheguei até a dar alguns feedbacks pra ele. Tipo, cara, alguns dos seus vídeos aqui, acredito que poderia melhorar um pouco em algumas coisas. De repente, uma qualidade de áudio ou, enfim, uma maneira como tu comunicou algumas coisas e tal. Enfim, né, dentro também da minha humilde percepção, vontade de, às vezes, procurar ajudar e tal. Mas, acima de tudo, assim, cara, pra mim, a lição principal desse vídeo, né? De você ver de novo um cara que, antes dos 40, faleceu. Aquele cara que, supostamente, tá pra viver ainda os melhores anos da sua vida e tal. E, de repente, uma pessoa jovem, acometida por uma doença pulmonar, né? Pelo que eu li, parte, cara. Uma pessoa parte. E é isso aí, entendeu? Simplesmente não tem nada aqui que pode ser feito, né? Pra mim, cara, pensar nisso, assim, pensar, tipo, eu que, porra, tô novo pra caramba. Imaginar nessa situação, né? Imagina, cara, imagina, tipo, você que tá aqui comigo aqui agora, mano. Imagina, assim, tipo, amanhã, tu não tá mais aqui, saca? Acho que, no caso dele, ficou dois, três meses internado, pelo que eu ouvi e tal. Então, imagina, cara, tu, pô, daqui dois, três meses, você vai deixar esse plano, né? E aí? O que que você fez, cara? Tu viveu? Tu viveu uma vida, né? Você foi quem você queria ser. Você fez as coisas que você queria fazer, saca? Ou você vai deixar um legado de arrependimento, né? Ou você vai levar pra onde quer que você vá, pra um outro plano, pra, enfim. Ou pro legado desse mundo aqui, tu vai deixar uma série de coisas que você não teve coragem de fazer. Uma série de coisas que você começou, malargou, não terminou, né? E eu fiquei pensando até um pouco assim, cara, numa situação dessa, imaginar, né, fazer esse exercício muito pesado e muito forte ao mesmo tempo de imaginar a nossa partida, né? A gente desencarnando e tal. Cara, com o que que a gente ia querer fazer, sabe? Com o que que a gente ia querer tá? A gente ia tá pego, assim, na... Nos detalhes da vida, nas coisas mais materiais. A gente ia tá em discussões idiotas. A gente ia tá perdendo tempo com bobagem e tal. Ou a gente simplesmente iria querer desfrutar ao máximo perto das pessoas que a gente ama, né? Tipo assim, cara, a lição pra mim que fica, no final das contas, é o lance da inteligência social. A gente tá num contexto hoje, até um pouco da comunidade, assim, tal. Muito desse lance de, porra, focar em você. Cara, tipo, foca em você. Tipo, só você com você mesmo, saca? Seja frio, seja calculista, saca? Tipo assim, você não depende de ninguém, você não precisa de pessoas, tal. Cara, curta a tua solitude. Coisas nesse sentido que tem um propósito por trás disso, assim. Acredito que todo homem precisa também de uma fase pra ele acordar, né? Ele tomar essa pila, assim, ele acordar pra essa questão de que ele é a pessoa mais importante da vida dele. Que às vezes ele precisa ser um pouco egoísta, no sentido de pensar um pouco mais nele e tal. Essas coisas que fazem parte, né? Da nossa maturidade, inclusive emocionalmente falando. Mas que, cara, no fundo, tipo assim, pensa em tu aos 40. Pensa em tu aos 50, 60, né? Se tu vai querer tá sozinho, né? Se tu ainda vai ter toda a energia pra curtir, pra pensar em todas essas bobagens que a gente mais novo pensa, né? Esses detalhes, essas coisas que a gente se prende às vezes ou não, né? Como é que vai tá você aos 60, né? Inclusive socialmente falando, né? Tu vai querer tá com uma família, vai querer tá casado, com filhos, né? Quem tu vai querer tá por perto, né? Tu vai ter bons amigos, amigos que você construiu ao longo da vida, que você compartilhou histórias, que você viveu. Ou você vai tá solitário, ou você vai tá realmente num aspecto de solidão, assim, daquela coisa de... Pra mim, me pega muito, família, esse negócio de você não ser lembrado, sabe? De tu não deixar um legado, não deixar uma obra. Acho que isso aqui que eu tô fazendo aqui e ter voltado a fazer isso, hoje eu me arrependo muito de ter parado, de ter parado de gravar e tal. Porque é uma obra, sabe? Com certeza eu deixei de alcançar pessoas, eu deixei de tocar pessoas, falar, fazer parte da vida de pessoas. Que se eu tivesse produtor, toda vez que eu posto um vídeo, alguém novo chega, né? Não importa se é uma pessoa ou 10 mil pessoas, mas é você marcar alguém, é você ensinar algo pra alguém. Então esse cara, velho, dentro do legado dele, né? O cara jovem ali, que começou em 2000 e alguma coisa, o lance do pool, ele não devia estar nos seus 20 e poucos também. Já começou ali a se dedicar pra uma parada, foi lá, procurou se expor, gravou vídeos, foi pra TV, não teve medo, né? De falar o que pensa e tudo mais. Estudou medicina, imagina, cara, carreira de medicina, o cara tem que estudar pra cacete, né? São anos e anos e anos pra você poder ali operar uma pessoa, né? Pra você poder, enfim, mexer com a saúde de alguém. E aí o cara, né, no seu ápice e tal, enfim, só o plano maior aí sabe das coisas, né? Sabe dos momentos de cada um e tal. Mas de maneira geral, assim, pra mim é sempre difícil pensar sobre isso, ter esse entendimento, essa aceitação de quando as pessoas partem e tal. E você vê um cara que, velho, pra você ser tipo um cara que nem você, sabe? Um pouco mais velho e tal, claro. Mas de maneira geral você pensa, cara, poderia ser eu, né? A gente já viu aí pessoas que partiram ao longo dos últimos anos aí próximas e tal, dentro dessas comunidades. Seja porque a pessoa faleceu de fato, ou seja porque ela simplesmente deletou tudo, quis sair, quis mudar e etc. E isso me pega muito, sabe? Isso me pega muito, assim, de deixar um legado, de procurar viver o nosso melhor, de procurar ser o nosso melhor pra todo mundo que tá perto. Então, essa era a mensagem que eu queria compartilhar, né? Tipo, você tá vivendo uma vida foda ou você tá tentando aí ao máximo economizar, sabe? Tipo assim, focar muito em coisas específicas pra depois você lá na frente, aos 40, de repente começar a desfrutar a vida. E se você não chegar aos 40, né? Talvez eu chegue, talvez não. Talvez alguém que tá assistindo aqui não chegue, né? Imagina num mundo de, sei lá, 100 mil pessoas. Cara, com certeza algumas não vão chegar. E pode ser você, sabe, que tá assistindo esse vídeo. Então, a harmonia da vida, né? De você nem, tipo assim, meter os pés pelas mãos e sair, saca? Tipo, fazendo tudo de qualquer jeito. Eu só pensando em prazeres e desfrutar, né? Enfiar o pé na jaca e tal. Tipo, não é disso que eu tô falando. Mas também de você, às vezes, tomar esse cuidado pra não viver uma vida onde você simplesmente não tá desfrutando. Onde você tá sempre deixando lá pra frente, né? De você curtir, de você ser feliz, de você descansar, de você, né? Se divertir e tal. A vida é muito sobre diversão, cara. A vida é um jogo onde você vive aventuras. E a única coisa que a gente vai levar no final são as histórias que a gente viveu. São as coisas que a gente criou aqui. As pessoas que a gente conheceu, né? Os conhecimentos que a gente teve, todo o resto, cara, material, etc. vai ficar. Então toma cuidado, né? Às vezes com esse foco excessivo no material ou em coisas que desperdiçam o teu tempo, a tua energia. Porque no final das contas a gente tá num mundo social, cara. A gente tá inserido num contexto de bilhões de pessoas e uma família e etc. Porque existe um motivo, tem um propósito pra gente estar entre pessoas. E um motivo pra gente estudar sobre isso aqui e procurar se desenvolver e se melhorar para as pessoas que estão na nossa vida. Beleza? Então é isso. Deixo, acima de tudo, né? Claro, uma mensagem de carinho, né? Uma vibração de respeito pelo Playtool. Que o Eduardo possa ir onde ele estiver receber agora aqui as minhas energias, né? De amor, de respeito, de admiração, né? Que ele receba aqui essa oração, essa vibração minha e de todo mundo que tá aqui no final desse vídeo, né? Que ele possa, com certeza aí, se sentir amparado, se sentir na luz. E também a família dele, né? Se por algum motivo, em algum momento, família, as pessoas mais próximas também caíram nesse vídeo. Fica aqui meus pésames, né? Meus condolências a vocês aí. Com certeza o Eduardo era uma pessoa muito querida, uma pessoa que fazia muito bem pra quem tava ali ao redor dele. Então deixo aí essa mensagem de carinho e de respeito também, especialmente ao Eduardo e às pessoas próximas dele. Tá bom? Então finalizo esse vídeo aqui deixando algumas imagens aí. Deixar um pouco dessa participação curiosa, interessante dele nesse programa da Galisteu, que na época chamou bastante a atenção, né? Enfim, alguns vídeos, algumas coisas dele aí. Tá bom? Tamo junto, família. Grande beijo, grande abraço. Fiquem bem. Viva uma vida. Tá? Tamo junto. O que ele precisa saber? Ser autoconfiante. Autoconfiante. Se permitir ser conquistado pela mulher. Só demonstrar interesse depois que ela mostrar algo especial nela. E não só porque ela é mulher ou só porque ela é bonita. Entendi. E a terceira? Ser sociável. Sociável. Sociável, popular, conversar com todo mundo. Isso é o mais importante. Entendi. Saber tratar uma mulher também? Também. Não sei, porque... Ai, cafajeste tá tão fora de moda, né? Não, eu acho homem cafajeste. As mulheres gostam de cafajeste. Gostavam. Gostavam. Desculpa o pessoal lá. Ó, meu diretor. Homem, não tem jeito. O meu diretor aqui no ponto. Gostam. Não gostam. Gostam sim. Vocês gostam de cafajeste? As mulheres lá de Curitiba não gostam de cafajeste também. Não vem com esse papo não. Nem carinho. Ninguém gosta de cafajeste. É antigo. É cafona ser cafajeste. Ó, é. Ó a cara dele. Ele tá tirando uma da minha cara que eu tô bem percebendo. Mas eu vou insistir. É sim. Ó o meu ventilador. O homem que abraça, que olha a mulher ali por trás. Tá com a namorada aqui e tá olhando a outra. Eu tenho vontade de avisar. Não, não. Isso é diferente de ser cafajeste. Eu tô falando de um tipo de cafajeste. Você tá falando do quê? Do conquistador? De um cara que nunca tá... Cafajeste é cafajeste. Que tipo de cafajeste você tá falando? É o cara que nunca tá entregue pra namorada, pra esposa, pra noiva. Sempre deixa ela um pouco em dúvida. E você acha isso bom? Você acha que a vida é feita dessa agonia, dessa angústia, que você não tem segurança nenhuma na relação? Eu tava conversando com uma amiga minha que é residente em psiquiatria lá em Curitiba, na nossa medicina. Ela me disse que ela tinha um namorado que ela adorava, adorava. Ele era super legal, super gente boa. Só que a partir do momento, ele passou a fazer tudo por ela. Dava flores, lavava passear, tava totalmente entregue. Aquilo começou a irritar tanto ela, que perdeu a graça e ela parou de namorar com ele. Ah, essa sua amiga merece realmente encontrar um cafajeste pela frente. Porque homem que é homem, gosta de mulher, trata a mulher bem. E mulher que gosta de se relacionar, gosta de ser bem tratada. Não, diferente. Porque a gente tem um problema grave de achar que aquele cara que te faz chorar, que te deixa angustiada, que esse cara merece a nossa atenção e que você ama mais esse cara do que aquele que tá perto, que te trata bem. A gente também passa por uma fase assim. Eu não falei pra fazer chorar. Eu falei pra deixar uma leve dúvida, nunca tá torto talmente. Mas o Mariana, como eu, se você deixar uma leve dúvida, ou você leva uma sapatada, ou a relação termina, ou a...